Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Pessoal, tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Comigo que é o Vovó Geraldo, graças a Deus, tá? Tudo bem. É, o Vovó Geraldo quer cumprimentar também, né, mamãe? Eu quero cumprimentar os nossos amigos, né? Muita saudade de conversar um pouquinho com eles. E desejamos para eles muitas felicidades, muita sorte e bênção para eles e toda a sua família. Então, aproveitando a oportunidade hoje, né, a Vovó Geraldo quer mostrar para vocês um pente de ovos caipira que acabou de chegar para mim agora, aqui na minha casa, da Granja Silvana, é Granja Freitas. Eu falei errada, é a Granja Freitas. A Granja é do Mauro Freitas, Silvana Freitas. Eles agora estão trabalhando com galinha caipira, então, estou mostrando para vocês a granja que começou agora há pouco, que ele começou há pouco, com poucas galinhas. E, então, está sendo uma benção para vender os ovos. Então, para mim, eu compro é dele e chega fresquinho, vem da Granja Fresquinho. Então, acabou de chegar para mim esse pente aqui agora. Quer mostrar para vocês se tem capacidade. Olha aqui para vocês que lindo dos ovos caipira lá da Granja Freitas. Tem um, aqui, ó, vou mostrar para vocês. O tamanho, esse aqui, é de duas gemas. Peraí, mãe, deixa eu pegar aqui. Esses aqui são de duas gemas. Então, eu estou sendo, né, até privilegiada. Olha o tamanho desse ovo, pessoal. O ovo de duas gemas. O ovo de duas gemas que vem com o mesmo preço de uma gema, né? Então, para quem gosta de fazer biscoito, né, fazer bolo, esse de duas gemas é uma benção, né? Então, aqui nesse pente de ovo aqui que vem, tem três de duas gemas, sabe? Sempre, todo pente que vem, tem os dois, três de duas gemas. Olha aqui para você ver, esse ovo aqui de duas gemas, o tanto que ele é maior do que os outros. Não, mas está tão engraçado. Aqui outro é enorme aqui também, né? É, você está olhando aqui, está parecendo que está tudo de duas gemas. Esse aí não. Olha aqui, que lindo. Tem ovo azul, tem ovo de toda cor, sabe? Mas está sendo uma densa. Olha aqui, que cacete também. E a cor, mamãe? Olha, tem ovo aqui, olha. Tem ovo que é cor de rosa aqui, pessoal. Tem cor de rosa. Esse aqui é cor de rosa. Tem o mais claro um pouquinho. Tem o cinza, né? Não, cinza não. Aqui, olha, cor de rosa. Dessa cor eu nunca vi. Olha, aí, olha. Esse aqui, olha, né? Esse aqui é verde, azulado. É, esse aqui. Esse aqui é bege. E esse aqui, que cor que é esse aqui? Esse marronzado. Nem rosa, né? É. Nem rosa não. Então, esse aqui é azul, né? É. Azul. Ó, tem ovo de toda coisa. Então, quero falar pra vocês que essa granja lá tá sendo uma benção. Daqui poucos dias, uns dois, três. Daqui três meses, por exemplo, ele vai ter muito ovo lá pra vender, gente. Vocês que moram aqui na nossa cidade, que gostam de comprar o queipira pra fazer biscoito, fazer bolo, essas coisas, procuram lá. Pode comprar na porta, pode ligar, né? Ele vai dar o telefone da granja, ele vai fazer entrega. Então, vai ter muito ovo, mais de cento, cento e trinta, quarenta galinha peipira, né? Só a botadeira, né? Então, vai ser uma benção, vai ser... Por enquanto, não tá, assim, fazendo entrega, não. Por quê? Ele tá vendendo só o casco que ele tinha. Agora que ele vai começar com as galinhas novas, com as frangas que ele comprou. Então, tá sendo uma benção, gente, que vocês possam, daqui uns três meses, vocês precisarem, pode. Quem mora aqui em nosso parque, na nossa cidade, pode procurar lá. Se quiser comprar ovo fresquinho, pode ir lá, pegar na hora. Igual eu pego, pra mim vem na hora, ó. Tá vendo? Fresquinho da granja, ó. Tá vendo? Que beleza, que bem. Aí, ó. Tá, pessoal. Dá vontade de se fritar, dá vontade de cozinhar, fazer moio, dá vontade de fazer bolo, fazer biscoito, né? É. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? O conteúdo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. Compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Se você gostar, deixa um like pra nos ajudar, um comentário, deixa um gostei. A gente vai, né, ficar bem feliz com o joinha, o like de vocês, porque vai fazer uma diferença muito grande pra nós, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Né, mamãe? Peraí, eu quero contar pra eles também, que além da qualidade desses ovos aqui, que pira, contar pra eles o preço que tá sendo vendido, né? Não tá sendo um preço exagerado, não, gente. É um preço acessível. Gente de ovos, bonito, desse jeito, que ia também devolvendo R$ 25,00, né? Então, tá sendo uma benção, viu? Alô, pessoal, fiquem todos com Deus. Tchau.